Aô, minha família, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal. Me chamo Nicolas Pabli e simbora para mais um vídeo. Antes da gente começar a ouvir, deixa eu dar um recadinho para vocês. Nosso canal está postando dois vídeos por dia, um às 11 horas e outro às 18 horas. E esses vídeos que a gente está trazendo atualmente agora são os vídeos que foram pedidos pela galera. Certo? Então, se você quer que seu vídeo seja visto aqui no canal, comenta aí nos comentários, beleza? Que a gente vai estar trazendo sim o seu vídeo. E se você já comentou, é só esperar que a gente vai estar trazendo, beleza? Então vamos lá, hoje nós vamos estar pedindo, realizando um pedido de algum, dois inscritos que comentaram pedindo o mesmo som. Primeiro foi o Faixa Preta que comentou, Reage, Rap, Fujiguru Toji, o Low. E também tivemos o Bruno Araújo de Oliveira, React, Fujiguru Toji, Low. Por favor. Então, realizando o pedido do Bruno Araújo de Oliveira e do Faixa Preta, nós vamos estar trazendo esse rap que foi pedido por vocês, beleza? Então vamos lá. Rap do Fujiguru Toji, Jujutsu Kaisen, W-L-O. Ou o Low, como eu estava falando, W-L-O. O nome dele é W-L-O. W-L-O. Tributo. Produção, Thunder. Lá... Eu disse que ia parar de fazer isso, mano. Eu não consigo, mano. É mais forte que eu. E vamos lá, mano. Sem muita enrolação. Rap do W-L-O. Fujiguru Toji, Jujutsu Kaisen. A gente já assistiu Jujutsu Kaisen. Vem só pra constar. 3, 2, 1, fui. Já disponível no Spotify. Curse, W-L-O. E chamar e achar... Oxe, moleque. No shape. Não? Tá não? É o Kakos? É o Kakos? Caraca. Caraca. Ele matou? Ele conseguiu matar? Caraca, os caras botaram a música do Kratos ali na arma do Kratos. Quem vou gastá-lo hoje é essa dor de recompensa. Hoje com o morto hoje. Não matá-lo é necessário uma pau. Mudou o cão. Usa corrente, não pode fazer nada. Partindo maldições ao meio. A série de mil é especial. Contra mim. É qualquer um seu final. Você ainda está vivo, desgraçado. Mas eu não... Que é isso, rapaz? Eu vou te derrotar de novo. O azul em mim não funciona. O vermelho não me alcança. Mas eu não esperava um vazio roxo. Arrependido. É o Gojo, né, mano? Eu tenho um filho e ele está prestes a ser bendito. Morto no confronto e isso é resultado dos meus atos. Mas não deixo que o Megumi sofra morir. Pra lutar estou de volta. E Ando já se vai. Me falaram que ele era o pai do Megumi. Agora eu vou cansar. Todos vocês estão sem fonte. O sinto de essa cena é lutar contra o mais forte. Você nem parece maldição especial. Veja o Munchaku atravessando o seu olho. Sua expansão de domínio não é nada afinal. Pois eu acabo com ela sem nenhum esforço. Meu filho, eu percebo você está muito forte. Ao vê-lo em minha frente eu só sinto orgulho. Novamente está na hora da minha morte. Fico feliz por você se chamar de futebol. Volta a controle sobre qualquer arma. Amaldiçoada. Nada é sentido despertar. Você não me vence na batalha. Espera aí. Eu queimou. Gastar lua. Hoje é essa dor de recompensa. Hoje é uma matada. É necessário uma barba. Mudar o campo. Se a corrente não pode fazer nada. Batindo maldições ao meio. Aqui é de Deus. Ficou da hora, mano. Se o cara contra mim. Eu concreto o seu sinal. Fushigurutoji. O pai do Megumi. Certo. A galera já tinha me falado que ele era o pai do Megumi. Mas antes de a gente falar do que eles vão falar sobre o... A música. WLO, meu parceiro. WLO. O cara está mandando pra caramba nos raps, velho. Que isso, mano. Todos os raps que eu estou trazendo WLO são massas, mano. São bons. Eu não estou puxando saco, não. Se fosse ruim. Eu não diria que era ruim. Eu diria, né? Não sei. Mas todos os vídeos que eu estou trazendo do WLO são músicas top, mano. O cara está arregaçando, mano. E tipo, o WLO está trazendo o bagulho dos personagens, velho. Ele está trazendo os personagens. Tipo assim, a gente não conhece os personagens. Mas a gente olha assim. Pô, esse personagem aqui é brabo. Não. Aquele ali, ele é zangado. Não. Aquele ali, ele é... Ele caça confusão. Aquele ali faz isso. Nossa, a gente consegue, mano. E é interessante que uma coisa que eu estou pegando aqui no ar do rap. O Fujigurutoji, ele descobre que o Gojo... Nem eu sabia dessa. Que o Gojo, ele não consegue usar aquele poder por muito tempo. Mas também seria muita apelação o cara poder usar aquele negócio por muito tempo. Ele não consegue usar o olho por muito tempo. E ele tem o negócio do bagulho azul e vermelho. E ele perde porque ele não sabia que ele poderia fazer um vazio roxo. Não cheguei nessa parte ainda. Se eu cheguei, eu não estou ligado agora. E ele morre. Mas ele volta. E no final, uma coisa que eu falei. Quando eu falei, pera ainda. Bem no meio ali. Uma perguntinha. Ele fica orgulhoso de ver o filho dele. Se tornar tão forte. O filho dele... Até o Sukuna viu que aquele menino tem talento. E ele fica feliz de ver o filho dele sendo um cara forte. Mas uma pergunta. Quem vai matar ele depois? A segunda vez. É o filho dele? Que eu achei muito estranho. Porque pela forma como WLO trouxe ele falando com o filho dele. Eu fico orgulhoso de você ser um Fujiguro. E é como se ele estivesse se despedindo. Meio que parece muito com aquela luta do Sasuke e do Itachi. Que o Itachi fez aquilo ali e morreu pelo Sasuke. Parece ser muito. E eu estou muito nessa. De ser o Megumi que vai matar ele depois. Estou nessa aí. Eu não sei se é verdade. Comenta aí se eu acertei ou se eu viajei na maionese agora aqui. Mano, Faixa Preta e Bruno. E o Bruno, mano. Valeu por vocês terem pedido que a gente reagisse ao rap do Fujiguro Tojo do WLO. Jujutsu Kaisen, mano. Está um anime muito bom, velho. Muito bom. Eu estou assistindo os animes tops, velho. O Jujutsu Kaisen e o Tokyo Revengers me surpreenderam, velho. O Gojo. Muito brabo. E aí, mano. Estou querendo ver muito se desenrolar dessa luta aqui. Que ele vai lutar contra o Gojo, mano. Eu quero muito ver essa luta, mano. Muito da hora. Então é isso. Se você gostou, deixa aquele like. Então é isso. Se você gostou, deixa aquele like. Comenta aí os próximos vídeos que vocês gostariam que a gente trouxe isso aqui para o canal. Beleza? Tamo junto. É nóis. E vamos fazer esse canal bombar. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.